O amor que me dedicaste E o que escreveste Nas cartas que me mandaste Esquece o passado E volta para meu lado Porque já estás perdoado De tudo o que me chamaste Volta, meu querido Mas volta como disseste Arrependido Do mal que me fizeste Ai, já o que houver Já basta para teu castigo Essa mulher Que andava agora contigo Se é contrafeito Não voltes, toma cautela Porque eu sei tu Que vivas antes com ela Pois podes crer Que antes prefiro morrer Do que contigo viver Sabendo que gostas dela Só o que eu peço É uma recordação Se é que mereço Um pouco de compaixão Deixa ficar O teu retrato comigo Para eu julgar Que ainda vivo contigo Para eu julgar Que ainda vivo contigo Não, eu não fui Que ainda vivo contigo Se ** Para eu punindo Ou seja, ri DURA Sangko mensual Se... Que ainda vivo Que ainda vivo Su... Lú duro Olha-la num delicada Su... Sei...